Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico vídeo todos os dias se você é novo por aqui lê a descrição do canal na aba sobre antes de ver os vídeos se inscreva aí no canal vídeo todos os dias clica no sininho para receber os vídeos no momento em que eu enviar hoje vou falar sobre alimentação pretendo falar bastante de alimentação que estou aprendendo bastante no livro que eu estou lendo o livro de um médico gringo americano vou falar o seguinte pra vocês hoje ó chá verde e chá preto para pânico e ansiedade o chá verde e o chá preto são o excelente para combater aí a sua ansiedade e vou falar o porquê segundo esse médico aqui vamos lá então bem diz o seguinte os polifenóis encontrados no chá preto têm sido estudados em razão da sua capacidade de influenciar de maneira positiva a diversidade microbiana no intestino e segundo esse médico o seu intestino tem uma relação muito grande com a sua depressão com a sua ansiedade fato também confirmado pelo doutor lair ribeiro médico brasileiro aqui ele continua os pesquisadores já são capazes de quantificar as alterações na flora intestinal quando uma substância específica é acrescida a dieta os polifenóis do chá preto mostram os estudos aumentam as bifidobactérias então olha só se você tá tomando algum tipo de probiótico no seu probiótico provavelmente tem bifidobactérias então o chá preto e o chá verde serão benéficas para você que já toma um probiótico seja ele qual for continuando que ajudam a estabilizar a permeabilidade do intestino quer saber mais sobre hipermeabilidade permeabilidade é consulte um médico esqueci o nome dele vou lembrar depois eu falo aqui isso talvez explique porque o chá preto tem propriedades anti-inflamatórias também se demonstrou que o chá verde agora falando chá verde multiplica as bifidobactérias ao mesmo tempo que reduz os níveis de espécies clostridianas potencialmente nocivos em um estudo de quatro semanas de bastante repercussão indivíduos receberam doses altas ou baixas de flavonoides do cacoeiro antes e depois dessa intervenção foram colhidas amostras fecais medindo-se os tipos e a diversidade das bactérias assim como outros marcadores fisiológicos o grupo que consumiu altas doses de flavonoides teve aumentos impressionantes da bifidobactérias assim como dois lactobacilos lembrando aqui lactobacilos você consegue nos iogurtes e acute e diversas outras formas aí de alimentos fermentados continuando juntamente com o forte decréscimo da contagem de clostridios essas alterações na flora intestinal foram acompanhadas por uma incontestável redução da proteína c-reativa o famoso marcador de processos inflamatórios associado a um risco maior de doenças acredita-se hoje que a depressão e a ansiedade elas decorrem através de processos inflamatórios citocinas inflamatórias quantidade exagerada aí de linfócitos no sangue em seu artigo os autores comentam que esses compostos de origem vegetal agem como prebióticos o que são prebióticos são alimentos das bactérias benéficas então se você toma um prebiótico ou se você se alimenta bem você quer multiplicar né você quer turbinar você quer fazer com que essa flora intestinal sua benéfica cresça bastante você pode fazer o uso aí do chá preto e do chá verde para ansiedade lembrando sempre você deve consultar o seu nutricionista para tirar maiores dúvidas bem agora eu quero falar uma coisa para vocês eu quero tirar uma dúvida com vocês vocês que me assistiram até aqui ontem eu fui foi ontem foi ontem foi no médico do sus né e incrivelmente eu fiquei me perguntando se ele era realmente médico será esse ele era um estagiário eu vou pegar o áudio eu vou alterar um pouco a voz dele porque eu não tenho interesse em divulgar o nome dele mas vocês vão ver eu pretendo fazer um vídeo se vocês quiserem quem quiser que eu faço o vídeo comenta aqui faça o vídeo com é porque eu gravei a minha consulta com o médico para poder mostrar para vocês né porque como eu tô aprendendo bastante sobre esse livro que eu tô lendo inclusive essa parte aqui é desse livro que eu tô lendo é eu queria passar esse conhecimento para vocês porque é interessante então eu levei várias informações vários termos médicos que vocês já tô cansado de escutar através dos médicos é o Dayan Sebra lá e Ribeiro o Pimentel então quer dizer eu peguei algumas informações levei para ele e incrivelmente gente ele não sabia nada nada e e são coisas básicas da medicina e e assim eu conversando com ele ele uma hora a favor outra hora ele era contra ele não tinha uma posição específica vou dar um exemplo para vocês ele não sabia o que que era pregnenolona pregnenolona é um hormônio que dá origem a vários outros hormônios isso é básico na medicina você aprende isso no primeiro período de medicina e o cara não sabia o que que era e sabe eu fiquei eu é um médico do SUS né gratuito exposto de saúde eu fiquei realmente me perguntando se aquele cara realmente médico né que sabe incrível eu vou eu gravei tá eu vou alterar um pouco a voz dele e vou colocar aqui para vocês verem que absurdo de médico claro que é um exemplo nem todo médico é ruim mas esse médico olha eu vou compartilhar com vocês se vocês quiserem então se vocês querem ver entrevista entrevista não a minha consulta com esse médico bota aí no comentário eu quero eu quero pode fazer o vídeo faz eu quero ver o que esse médico aí falou que vocês olha pressionante ele mora era ele era contra a a os probióticos né que eu falei de probiótico para ele aí outra hora ele era a favor aí outra hora ele era tipo neutro e os termos de médicos médicos que ele não conhecia ele falou que eu deveria tomar remédio alopático depois ele falou que não deveria tomar porque ele mesmo não tomaria e que eu tenho razão e que uma confusão sabe ele é novo ele deve ter o que é sei lá 30 anos e de poucos anos então assim será que ele realmente é médico né bom não não sei vamos ver aí bem esse é o vídeo de hoje quero convidar vocês aí a dar olhadinha na playlist esse vídeo que eu fiz agora ele vai para a playlist de alimentação tá quem quiser entrar em contato comigo manda um vídeo aí pra mim cura da síndrome do pânico arroba gmail.com ou pode falar nos comentários fale comigo também pelo facebook compartilhe as coisas legais que tem lá sobre ansiedade facebook.com barra cura da síndrome do pânico compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais que você utilizar facebook instagram e por aí vai e aquilo né gostou do vídeo zinho deixe aí o seu joinha e outra quer realmente eu que eu poste aqui um vídeo com a minha consulta no médico com o áudio dele vocês ficaram impressionados como os médicos não entendem nada de nada principalmente sobre ansiedade deixa aí no comentário falou que eu faço vídeo sobre isso